Majid Reza Hanavard é o segundo cidadão iraniano a ser executado pelo regime teocrático, pelo seu envolvimento nos protestos que tem abalado o país desde setembro. O jovem condenado à morte por guerra contra Deus foi executado em público por enforcamento na cidade de Massad, no norte do país. Majid foi acusado de assassinar dois agentes de segurança e ferir outros quatro, o que alegadamente terá confessado. Em conferência de imprensa, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irã disse que se tratava de um assunto interno, que a população tem todo o direito de se manifestar, mas que Majid Reza Hanavard não era um manifestante, mas um rebelde. Josep Borrell, o chefe da Diplomacia Europeia, comenta. Tive uma longa conversa com o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã. Falámos sobre estas execuções. Manifestei a preocupação da União Europeia, a condenação e as sanções que vão ser tomadas hoje. Aumentam as vozes críticas na comunidade internacional. A brutal repressão contra os protestos já matou mais de 400 pessoas no Irã, segundo as organizações de direitos humanos. Na semana passada, foi executado um primeiro detido, Mohsen Sekhari, de 23 anos, acusado de ferir com uma faca um miliciano islâmico.